Música Chegamos na praia Música Música A gente veio em outra praia aqui Música Eu li lá, tá ou na frente lá? Ai, eu fui muito frio, mas eu até me aguço É Hulk alguma coisa lá Depois eu vejo lá na frente que eu coloco Incrível Hulk É, Hulk Eu não sei o que a gente vem fazer em praia Porque a gente não gosta de praia É mais pra socializar mesmo Música Vamos ver se daqui é mais gelada que a outra Música Nossa, aqui tem uma descida até a praia ali Música 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 Quero mais não! Iranai! Tchau praia! São gente feia! Tem uma praia que tem gente bonita essas praias aqui, nossa! Tem! Que? Tem de merda! Os caras vêm pra praia pra ouvir, ficar ouvindo funk! Bom dia, gente! Agora são 6 horas da manhã. E a gente tá arrumado assim porque a gente vai viajar pra Massachusetts. Massachusetts! Massachusetts! Vamos pra um evento português lá. E tentar conhecer um pouco de lá, se der tempo. Vocês viram o cabelo dela? Tá colorido, olha! Não precisa de brinquedo. Fala aí! Como que ele fala? Começa suas palavras a par! A gente tá aqui num evento. A gente tá aqui num evento. A gente tá aqui num evento. Mas tá uma chuva do caramba, velho. Não dá vontade de sair pra não fazer nada. Aliás, não tem como sair, mano. Tá uma chuva. Aqui é uma mesinha só em vídeo. Pra operar as câmeras ali. Hoje o nosso nome vai ser DJ. Que DJ? Que que tem a ver DJ, mano? Vai ser DJ hoje. Isso não é de DJ, não? Não dá pra ver... 1h.. 1h.. 2h.. 3h.. 2h. 3h. Vai ser DJ ou não? Vai ser DJ ou não? 2h.. 3h. 2h. 2h. 1h em dia. 4h. Ai, de momento. Estamos voltando, só porque eu queria ficar no ônibus. Só porque eu queria ficar no ônibus. Dilma aí, você é agora vida louca nessa bola de aba reta? Eu estou vida louca. Vida louca cabulosa. Você é o bichão mesmo, hein doido. E eu então? Yo! Yo, yo, yo! Yo! Estamos voltando agora. A gente deixou todo o equipamento lá no ônibus. Porque já acabou o streaming, né? Não tem porque ficar lá. Agora a gente vai... Ah, eu estava fazendo streaming. Estava ajudando no streaming. Esse era o meu trabalho de hoje. E ela era camera girl. E fotógrafa. É, slash fotógrafa. Agora a gente está voltando a ver se aproveitar uma coisa. Parecia que ia parar a chuva. Mas olha, você está parando. Você está começando. Mais uma vez. Mais uma vez. Mais uma vez. Mais uma vez. Pegadinha numa lama. É. A gente vai ficar aqui até as 11. Ele está pingando na câmera e eu não trouxe o barco de chuva. Que burro. Ai, que burro. Ai, que burro. Dá zero para ele. É que aqui lá também dá para usar o microfone nele. Então. Um minuto. Agora vamos ver o que há por aí. Um minuto. Mato. Mas mato. E carro. E casinha. E mato. Um massinho. Como mora na partes dos estados unidos. É. Na área americana. Tirando cidades. Tudo assim. Do mapa, casinhas Mais mato Quando você vem pros Estados Unidos Você começa a ver por que a gente desenha A casinha naquele formato de quadrado Triângulo em cima, porque é aqui As casas aqui são assim Só no Brasil, com aquela favela Que constrói tudo que é jeito Mas pelo menos As casas do Brasil aguentam Um furacão Ah, não aguentam não Se vier aqueles fortes que vem pra cá Não aguentam não, o bagulho leva tudo embora Como é o nome do restaurante? Tony e fênis Você te dá uma foto, Tony e fênis Ser brasileiro nos Estados Unidos é isso Na risada, isso é porcaria Temos de comer Estamos aqui no show Parou de chover pelo menos Para mandar um rolê Esperar até na hora de ir embora O que? O Sony É o mesmo Pokémon que tem lá Licenciado pelo menos Olha a etiqueta lá do bagulho Desculpa Desculpa Olha o dinheiro Olha a etiqueta Ou até ou até etwas Este tokaguu aqui Olha o que foi... é que Frenchão Não é? Acho difícil, não é, tá longe Carl's Fury Acho que é um barco viking, sabe? É, falei, barco viking Não, não sei É porque tá escrito a fúria do farol É um barco, mano Por que que o farol tá com um barco? O que é isso? Ah, é só pra andar, não é? Isso é bem de criança, mano Ah, isso aí é igual ao que tem no Breeze Não sei o que tem no Breeze Não, não é? Não, não, não Não, não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Os últimos são os piores Que estão nas pontas, velho É Olha a velocidade que desce Quem tá no meio ali é muito tanto Agora é nas pontas, velho É um adolescente daqui Tem meio cara dos adolescente de filme, né, velho? É Nossa, você olha pras pessoas Caramba Essa montanha roça e ceia Ah, essa aí eu já fui uma parecida É De criança, mano Acho que eu falo esse aí Ó, mano, aquilo ali é legal É Tipo lá Ah Aí Fique